A gente tá aqui, Pops do Chaves, vendo um pouco... É Pops. É Tininha. Pops. Tininha. Pops. Tininha. Pops. Não Tininha. Eita, senti o fedor de longe. E o coque não muda, olha como é feia. E o carnaval como foi? Você tem foto não. Foi ótimo, né? E o bebê como é que tá? Tá bem. Eita, como é feia, cara. Carol, você tomou banho na ilha, Carol? Tomei. Eita, como é feia. Sim, eu tinha perdido até 10 horas, comei lá. Oxe, amanhã. E tem o fedor, senti de ir lá e o cabelo... Gente, o cabelo não muda, né? O coque, cheio de coisa. Eu tô linda, deve ter que me faltar. Você tá o quê? Cheguei o santeio da garança, filho, assim? O quê? Olha, cara, eu caio aí, ó. Seu peito, minha filha. Tá. Aí, sua mãe não é... Chega, início do mês, as compras. Não pode faltar o pocazói. Agora a sobrancelha tá grossa, viu, velho? Por que tá assim, grossa? Eita, a sobrancelha tá grossa. Claro, então. Deixa eu ver o que tem de compra aqui, o que tem, deixa eu ver. Creme crack, leite em pó. Margarina, pocazói. A compra da gente assalariado, da comunidade, Salvador, é aqui, gente. Não tem, também que não tenha caviar, não tem patê, coisas básicas. Caralho, eu dei. Isso, dá risada. O que é isso aí, minha filha? É uma corda de amarrar cavalo, é? Eita, pi. O que é isso? Ele tava aliviado. Hã? Compras do mês. Cadê o que não pode faltar? Olha, salsicha. Salsicha, aqui ela vai fazer purê de salsicha, sopa de salsicha, salsicha com pão, salsicha com macarrão, salsicha com farofa, salsicha com salsicha. Aí vai viver salsicha, vai cagar salsicha, vai viver salsicha. Eita, vai ficar rindo. O xuxuxi, a sobrancelha tá com a nossa sobrancelha. Eita. Eita. Ai, dedê. Meu dedê, aguenta. É sério? Menino, eu queria conhecer quem engravidou Carol, porque merece um Oscar. Não, não conhece não. Eu não vou falar nada. Você quer ser amostrada. Ai, sua mãe. Sua mãe só rir. Eu não falo sério com você, eu não conheço não. Eita, Carol, quem foi que pegou? É, eu não sei quem é não. Carol, só teve um namorado na vida, foi isso aí. Mas se você, você não é jeito. E disse que ele bebeu horrores. Ô, 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 papel. Disse que ele bebeu horrores pra poder se envolver com o Carol. Se você falou, meu amor, eu ia fazer com você. E outra, eu fiquei sabendo que você que amarrou ele pra poder pegar ele. Olha o cabelo, quando tá dormindo. Eu que veio até a minha, disse que eu era linda. O quê? Foi. Oxe, quem falou isso, Carol? Ele. Você merece. Ô, menina, ele tá louco, tá aberto. Eu era uma princesa, velho. Oxe, oxe. Ele disse que nunca roubou todo mundo na vida dele como eu. Me diga uma coisa aqui, Levita. Você tá indo pra igreja ou tá indo se alistar na marinha? Oxe, oxe. Oxe aí, Carol. Hein, dedê? Dedê? Ele tá indo pra igreja ou tá indo pra marinha? Tá indo pras forças armadas, é? Oxe, oxe. Que uniforme é esse, Bruno? Que uniforme é esse? É a marinha, velho. Antigamente era a roupa do Kung Fu. Aí agora essa roupa aí, oxe, 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 oxe. Nossa, ela é bonita, rapazinha. Tudo na pala. Oxe, eu não entendi nada. Olha aí, Dedê. Absorvente, as coisas. Olha o quarto dela. Todo arrumado. Todo arrumado. Ai, ai, ai. Olha pra isso que é isso aqui, gente. Essa coisa toda arrumada. Por quê? Tá arrumada a casa. Ô, ô, ô. Caraca, vou colocar o filme lá no quarto. Tô filmando o quarto. Vou filmar o quarto dela. Não, quer volta? Vou filmar o quarto. Ai, a gente vai querer as coisas de desenho. Fica tudo... As flores de Carol. Ó, e o outro passa no clima de pé. Ele vem na casa dos outros pra passar. Eu acho que o ar, a gente fica estindo aqui. O varal aqui, Dedê, aqui. O varal. Ali é o depósito, onde fica as coisas ali, entendeu? A cama aqui também. Não sei o que que faz aqui. A cama aqui também tem até... Tem até televisão. Não dorme não, né? Aqui é o quê? É o machelifado, é? É o machelifado. Entendeu? O que foi, Dedê? É aqui na mola, comprou seda. Tá com o dinheiro aqui, ó. Tem seda pra comprar seda, mas tem pra pagar a bilhão que fica na porta dela. Ela todo dia pedindo os 20 reais dela. Aí eu falo logo a verdade. Comprou seda, mas não tá pagando o povo. Aí, ó. E é quem fica cobrando o dinheiro a Dedê aqui. Tem dinheiro pra comprar seda. Ela comprou shampoo, condicionador do bom. Mas tem pra pagar os outros.